O castigo começou. Pessoal, eu sou a amada Sofia da Sagaraface, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagaraface. O castigo começou. Pessoal, na semana que se completou um ano da consagração do Vaticano a deuses pagãos, Nosso Senhor já foi dando diversos sinais do castigo que está para vir à humanidade. Desde o dia 29 ao dia 2 de outubro, se viu a lua de sangue em diversos lugares do Brasil, incluindo aqui no sul de Minas. Mas também nesta mesma semana, que antecede o dia 4 de outubro, que é o dia em que se completou um ano desta consagração, Dessa profanação, lá no Vaticano, caiu também no Rio Grande do Sul um meteoro que foi visto em vários lugares do Rio Grande do Sul. Também o mar recuou 200 metros no Peru, como vocês estão podendo ver aí nas imagens. Também teve enormes trombas d'água na Rússia, inundações enormes, na Espanha, terremotos de 4.5. E agora, próximo do dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, quando no ano passado, 2019, foi feito aquela procissão profana, colocando a Pátia Mama no lugar de Nossa Senhora, está acontecendo então no México furacões perigosíssimos. E assim por diante, se você pesquisar, você vai ver tantos outros sinais e tantas outras catástrofes que estão acontecendo no mundo. É um sinal de Deus, são sinais de Deus para que a humanidade veja que a consagração que foi feita no Vaticano, no ano passado, 2019, e que este ano novamente foi renovado, essa consagração da igreja falsa do Bergoglio não foi do agrado de Deus. Mas provocou a sua ira, porque Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça está caindo sobre a humanidade e cairá cada vez mais. Então, se preparem, se convertam, façam reparação. Vamos reparar as ofensas cometidas contra Deus, para que Deus possa ver que ainda existem pessoas que o amam, que ainda existem pessoas que têm fé, que adoram a Nosso Senhor e não uma deusa pagã, que ainda há verdadeiros católicos apostólicos romanos, verdadeiros seguidores de Cristo. Não seja cego para os sinais de Deus, mas veja claramente eles e divulgue, fale para as pessoas, para que outras pessoas possam se converter. Não deixe essa oportunidade passar, a oportunidade da conversão sincera, a oportunidade de levar a fé às pessoas para salvar o máximo de almas possível. Então, vamos fazer a nossa parte. E é por isso que o apostolado Sagaraface fez a capelinha da Sagaraface, o kit da capela da Sagaraface, para a divulgação da devoção à Sagaraface, que Nosso Senhor promete. Vocês que acompanham o canal, tem um vídeo aí, onde eu mostro as promessas de Nosso Senhor para o fim dos tempos, os tempos agora, onde Ele irá proteger aqueles que divulgaram a Sagaraface e estiverem adorando, honrando a Sagaraface em suas casas. Por isso, não percam tempo, não percam tempo, divulguem a palavra de Deus, divulguem o verdadeiro catolicismo, denunciem a falsa igreja, denunciem para que as pessoas não sejam enganadas, para que as pessoas não caiam na heresia e no cisma junto do bergolho, para que mais pessoas façam reparação, para que mais pessoas consigam alcançar a misericórdia de Deus. Então, clique no link na descrição desse vídeo, tenha uma capela da Sagaraface, leve para as pessoas, tenha em sua casa, reúna grupos de oração, leve para outras pessoas, porque é necessário que essa devoção chegue a todos, é necessário que tenhamos compromisso com a devoção do fim dos tempos, com esta graça que Nosso Senhor nos dá, a nós, remanescente da Igreja Católica Apostólica Romana. É necessário que a gente se una em oração, em reparação, em adoração a Nosso Senhor, porque são muitos aqueles que cometem heresias, e que facilmente vão do lado do anticristo, mas são poucos aqueles que mantêm a fé viva, e nós precisamos ser os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus lhes abençoe. Salve Maria!